Música Música Salve salve galerinha, use ver o pote aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galera, salve salve, estou trazendo aqui para vocês mais uma de minhas builds Builds de, né, build relacionada aí a fuzil arco leve galera, é, fuzil arco leve ou LBG E essa build aqui é uma build aí que eu fiz aí um upgrade agora recentemente né É uma build onde eu encaro o Valhazak, né, onde eu estou, eu farmo no Valhazak, eu ajudo aí a galerinha com o Valhazak aí Um dos meus dragões anciões aí preferido E vamos lá, vamos estar falando aqui dessa build Vou estar falando aqui o que que eu uso E logo em seguida a gente vai estar encarando o Valhazak Beleza galerinha, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha Para quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer aí e se inscreverem, né Isso ajuda bastante aí o canal a crescer Então vambora galera, vamos lá, vamos estar falando aqui agora da build em questão Bom, primeiramente eu estou utilizando aqui as novas armas, né Que a gente adquire lá na Cuv Tarot Rank Master, galera É, eu estou utilizando o bombardeiro Kijar do Rei Né, esse belo fuzil arco aqui leve Que é agora a nova, os novas, novas armas, né Lá da Cuv lá, né Na realidade é uma arma antiga, né Essa arma aqui é da Cuv Tarot do jogo base Né, da Cuv Tarot do jogo base Mas só que agora a gente pode fazer o upgrade dela E deixar ela aí com um dano muito bom Muito bom, né O dano dela, eu estava vendo Ela chega a ser melhor do que o da Safjiva, né A Safjiva tem um dano diferenciado Eu gostei demais da, da, do, 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 do Kijá aqui, dos Kijás, né Em geral aqui, né, do upgrade que elas sofreram, então Tá muito bom, muito bom Então, a arma em questão é essa daqui O bombardeiro Kijar do Rei Né, vamos utilizar ali ó, munição de fogo Que é o disparo rápido, né Contra o Valhazak Somente essa munição A gente vai utilizar mais nele É munição de fogo Temos capacidade de 4 4 tiros ali E o ataque tá daquele jeito O ataque tá 346 Afinidade 22% A, bônus de defesa, é, mais 20, né É um, um, fuzil arco Que ele já vem com o bônus de defesa Então eu achei bem interessante É, 3 supressões de recuo Mais alcance próximo E o diferencial dele é aquilo ali ó Elemento crítico, galera Elemento crítico que vem em todas as armas Kijar Isso é bom demais Isso vai ajudar muito Porque aumenta o dano dos elementos Tá ali ó Fogo, água, raio, gelo e dragão Em acertos críticos Então isso aqui É bom demais, galera Isso é muito bom Por isso que é uma das melhores armas, né Aqui No jogo Monster Hunter São as Kijars Aí Beleza, galera, então Tá aqui A nossa arma, né Antes eu utilizava a da Safjiva Agora eu tô utilizando ela Que é a Kijar do Rei E vamos passar agora aqui Pra muleta Muleta de chama Né, tá ali no nível 5 É, manto Não vou utilizar Mas eu utilizo Temporal e afinidade E os 7, galera Os 7 Eu estou utilizando aqui Uma parte aqui Coroa cristada da Safjiva Beta mais Peitoral do Brachildes Né, do Brachildes Beta mais Avambraços também Da Safjiva Beta mais Fraldão do Brachildes E também E também As botas cristadas Safs Né Da Safjiva Alpha mais O... Outra coisa O bom desse fuzil arco, galera É que você não precisa Utilizar Nenhuma parte, né Nenhuma parte aqui Que ative o elemento crítico Porque ela já tem elemento crítico, galera Então você não precisa utilizar Nenhum tipo de 7 Pra ativar esse elemento crítico Antes eu estava utilizando Esse 7 aqui, ó Armadura GA defesa Beta mais Que é A da Velcana Entendeu, galera? Essa armadura Utilizando duas partes dela Aumenta o dano de fogo Gelo, raio E dragão Em acertos críticos Não tem necessidade Mais de utilizá-la Porque o fuzil arco Já tem Esse elemento crítico Então Possibilitando aí, né É... É... A utilização De mais duas partes Aqui de 7, galera Eu resolvi pôr O do Braquídeos, né O do Braquídeos Eu achei interessante Pelo fato de ter agitador O Vão Arrasar Que ele sempre tá Né... É... Berrando Sempre tá gritando Então Ativa bastante o agitador Mas tem uma outra opção Aqui bem interessante, né No caso Poderia ter também Aqui, ó Veste Grandiosa Beta mais Que é as vestes Do Rajang Furioso Utilizando duas partes, né Aqui na armadura E aqui no cinturão Então, utilizando duas partes dele A gente vai habilitar aqui A... A gente habilita aqui, ó A vontade de Rajang Que aumenta o nível máximo Da habilidade Poder máximo Bem interessante também Eu preferi utilizar o Braquídeos, né Como o Valhazaki Aquele monstro Que sempre tá berrando Então Achei bem interessante Então o 7 é esse, galerinha É... Vamos lá Vamos tá falando aqui Cada parte do 7 Pra ver o que cada um proporciona O Elmo Nos vai dar ali Reforço crítico O engaixo nível 4 E dois engaixos nível 1 O peitoral do Braquídeos Agitador nível 2 O engaixo nível 4 O engaixo nível 2 E o engaixo nível 1 O Avambraços aqui Da Safjiva Temos aqui Resistência é a fragila Não interessa O que interessa São os engaixos Nível 4 E dois engaixos nível 2 O fraudão aqui O cinturão aqui Do Braquídeos Tem aqui Mais agitador nível 3 O engaixo nível 4 E o engaixo nível 1 E as perneiras da Safjiva Reforço crítico Poder máximo Tá vindo ali Né... Mas não é ocasião Mas não é ocasião É mais pelo reforço crítico É... Três partes aqui É... É... O engaixo nível 3 Duas... É... O engaixo nível 2 E o engaixo nível 1 E utilizando também Né... Né... Vamos estar falando agora aqui Dos adornos É... É... Infelizmente O bombadeiro que já ardou Rei, galera Ele não tem engaixo Entendeu? Isso a gente perde, né? A gente perde no engaixo Com ele Infelizmente Ele não tem engaixo nenhum Então a gente tem que No caso Se quiser fazer a melhoria De engaixo Em relação ao fuzil arco Né... Eu fiz somente É... Dois tipos de melhorias Né... Dois tipos de melhorias Que não dá pra ver aqui Tá... Eu botei aqui Mais... É... Estatos elementais E eu meti também mais ataque Entendeu? Então eu fiz dois tipos aí De melhorias, né? Que a gente tem que farmar lá Nas terras guias Então a joia é essa daqui Não é o mutão Uma joia de furor Mais quatro Vitalidade Miasma, galera É uma joia obrigatória A utilizar Contra o Valhazak Tem que ter Joia de miasma Tem que ter Essa resistência no máximo Pois ela evita O acúmulo de efluvios, galera Efluvios é aquele acúmulo Que te deixa Com seu life amarelo E o life Vai diminuindo Conforme tu vai brigando com ele Então ou você vai utilizar Uma lula fruta Para anular isso Ou você tem que deixar A resistência de efluvio No máximo Eu aconselho Deixar no máximo Pois É muito eficaz Em qualquer tipo de build, galera Seja espadão Longo sword Dual blade O que seja Tem que ter resistência A efluvio aqui no máximo Então estamos aqui Com uma joia aqui No elmo É... Na armadura Joia de vitalidade crítica Mais atenuadora 2 Mais uma aqui de miasma No avambraços Joia de descarregamento Grutão Duas joias atenuadora No fraldão Uma joia de descarregamento Mais uma grutão E uma vitalidade E nas perneiras Joia de descarregamento 3 Furor E uma joia de miasma Galera Beleza? Então... As habilidades As defesas Não falei pra você A minha defesa Está daquele jeito Galera 951 Fogo 12 Menos 1 de água 5 de raio Menos 3 de gelo E menos 1 de dragão As habilidades Ficaram daquele jeito O ataque de fogo Ficou nível 5 Né? Pelo fato do amuleto O agitador Está nível 5 O reforço de vida Também acho bem interessante Deixar o reforço de vida No mínimo nível 2 Galera Contra o Valhazaki Eu acho bem bacana No mínimo nível 2 É... Reforço crítico E exploração de fraqueza Estou no máximo também Indignação Nível 3 Resistência flúvio Está no máximo Glutão Come rapidamente Nível 2 Que está vindo aqui Da joia aqui Do descarregamento E é isso aí galera Então está aqui A buildzinha Que eu encaro aqui O Valhazaki Vamos lá E vamos ver Como é que ela vai se sair Belezinha galera Então vamos embora Vem comigo E partiu Chegamos aqui Na frente aqui Na frente não Atrás aqui Do Kuxala Do Kuxala do Valhazaki Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos começar dando tiro Vamos ver o que vai dar aqui Bom Bom está chegando aí Oitenta e sete de dano Nas partes aqui Oitenta e sete Trinta Trinta e nove Então nas partes aqui Normais né Então está dando dano muito bom Dano bem bacana Quarenta e um É um dano bem Bem legal São armas aí Que vale a pena Galera Farmar Viu Lá na Kuzo Para quem não tem Então vale a pena Estar farmando Na Kuzo Está dando bem bacana Bom Resistência e flúvio Está uma beleza Por isso que é sempre bom Galera Ter resistência e flúvio Aqui no máximo Aí vocês vão estar Protegidos Contra Contra O acúmulo de flúvio Que o Val deixa Então é sempre bom Tem que ter Tem que ter É obrigatório O cara vai arrasar Aqui com a Bom Vamos matar ele Para cá Eu não quero Ir para ali Babou Cinquenta e dois Ó Cinquenta e dois Cinquenta e dois E vinte e pouco É um ataque Bem bacana Eu não quero ir Para ali Vou deixar ele Vim para cá Aí ele já Botou o excesso Ali Quebrou Deu aquela Quebradinha Marota Olha lá Cinquenta Vinte e seis Então Tá com um ataque Bem bacana Galera Muito boa Tomou aqui Na cabeça Vambora Vamos atrás Bom Como ele está Aqui próximo Eu vou fazer O seguinte Voltar Para lá Para o acampamento Recuperar Minhas munições De fire Tá próximo Aqui A gente já faz Isso logo Porque eu sei Que vai acabar Então a gente Já recupera A munição Aqui de fogo Lá Tá em set Já As ervinhas Então Vambora Deixa eu dar uma olhada Aqui Para ver Se ele aceita Esse fuzil Arco Aceita Eu não vi Isso Munição Aqui Essas munições Perfurantes Aqui eu vou tirar Depois Galera Ah Ele não aceita Munição Paralisante Mas aceita Veneno Então a gente pode Pôr aqui Uma Munição De veneno Ah Cortante Ele também aceita Né Pode ser Viável Mas eu não vou pôr Porque eu não vou usar Então Tá legal Veneno Já dá pra dar Aquela envenenadinha Nele Já pega o danozinho De veneno Então vambora Depois eu vou só tirar Essas munições Perfurantes Que eu não tô usando Eu só vou usar Munição De fogo E veneno Porque Também tem como Pôr aqui Então aqui A gente já pode Dar uma envenenada Nele Pegou Acho que pegou O dano de veneno Pronto Pegou o dano de veneno Bom Já tomou ali Mais uma Vamos lá 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 por isso que eu falo galera agitador olha como está sendo ativado o agitador dessa armadura olha como é que está sendo ativado porque eu vou arrasar que ele sempre está berrando então agitador aqui eu achei essencial por né é esses monstros que berram demais é sempre bom deixar o agitador e sempre está ativando isso dá uma diferença danada ajuda demais no ataque e ai ai ali Vamos lá. As armas que já são muito boas, galera. Vale muito a pena. Vale muito a pena aí. Está evoluindo as armas. Está fazendo upgrade delas. Realmente, elas são muito boas. E olha que eu não evoluei no máximo, hein, galera. Não está no máximo aqui. Entendeu? Falta aí lá nas terras-guias. Falta upar lá. E falta coisinha nas terras-guias. Então, era uma arma que não está ainda no máximo ainda de status elementos, né, de ataque. Já aquela quedinha básica aqui, ó. Olha que beleza. Vamos botar uma bombinha aqui. Aproveitar. Essa é a bombinha básica. Bom, vai estourar aí. Eu venho para cá. Não quero ficar aí, não. Beleza. Tomou um potinho. Não usei pote nenhum. Só estou começando a usar um potinho agora. Só para tentar derrubar aquilo na cabeça do bicho. Tentar atrair ele para cá. Possivelmente, ele vai lançar aquela baforada lá embaixo. Mas eu vou ficar aqui. Ah, lá vem ele. Isso, garoto. Beleza. Vem que tem mais um aqui ainda. Ah, errei. Ei, que pena. Mas está quebrando, galera. Está quebrando. Está aí. A build está bem bacana. Bom dano. Olha como é que ele suga. Isso aí, quando ele faz, galera. Se você estiver com o seu life amarelo, ele vai te dar hit kill. Ele vai sugar o teu life todo. Valeu, gato. Tom. 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 meu agitador foi ativado de novo, eu agradeço 63, olha o ataque já, um ataque bem bacana galera, muito bom mesmo, quando tiver upado esse fuzil arco aqui no máximo vai estar muito bom, vai estar melhor ainda nunca fique muito longe dele galera, nunca fique longe dele, sempre em uma distância moderada como utilizador de fuzil arco, não é bom porque senão ele vai te dar essa baforada se você ficar muito distante, ele vai te dar uma baforada então fique sempre próximo dele bom, já está no ruim, não castigando ele mais dá aquela castigadinha nele bom, acabaram minhas munições, eu vou voltar lá na base de novo para estar pegando aqui mais munição de fogo, só tenho 13 né então a gente vai vir aqui e vai pegar mais munição para finalizar lá galera vamos dar aqui, vamos pegar aqui, munição de fogo ok vamos embora para finalizar então meu build muito boa galera, bem bacana, um dano muito bom um belo fuzil arco aí, que já aí do rei que está dando um dano aí, bem bacana, bem bacana então vamos lá para finalizar bora, meu poder máximo foi ativado, ainda tem um poder máximo ali botar aqui umas bombinhas finalizado galera tá aí, valval, velado, finalizado galera boa build, muito boa um belo fuzil arco aí, que já que eu aconselho muito aí, para quem tem né fazer upgrade dele porque vale muito a pena aí, quem não tem procurá-lo aí, né farmá-lo aí, né, ou na cuve tarot do jogo base, ou com aquela velhinha lá né, lá da diastera lá, que faz os produtos lá que também tem como, tá fazendo armas lá com ela galera belezinha, esses bichinhos estão me atrapachando o saco, hein rapaz fica aí, fica todo mundo aí mesmo essa mas vocês estão chatos finalizado galera, então é isso aí valeu, e até a próxima build valeu, fui valeu valeu valeu